E aí pessoal, bora pro mato! Boa noite amigo. Bego, o relato que eu tenho a contar aí da situação que eu passei lá no mato, foi o seguinte. Há mais ou menos uns três anos atrás, eu fui numa caçada, num povoado aqui próximo da minha cidade. Fui mais um amigo meu. A gente foi pra casa do sogro dele, que mora nesse povoado lá. E aí o sogro dele tinha feito umas cevas lá pra um dia atrás. Foi passar o final de semana lá, e aí a gente chegou, ele ensinou lá logo uma ceva. Uma das cevas ele ensinou logo pro gênio dele lá, onde era. O gênio dele saiu na frente, foi primeiro. Já sabia lá onde era o local, lá mais ou menos, ele era com essa região lá. E eu, como não conhecia, ele disse, ó, agora eu vou te levar lá na outra que eu fiz. Como tu não conhece a estrada, eu vou te levar, e na hora de voltar, fica mais fácil pra tu voltar sozinho. Eu disse, então tá bom. Aí a gente se ajeitou as coisas dele lá, pegou a moto dele, eu peguei uma motinha que tinha lá guardada. E aí a gente foi, de mais ou menos uns seis quilômetros adiante lá numa estradinha, que dá acesso a outro povoado lá, que nem existe mais povoado. Tem só um resto, um resto, umas tapera lá de casa. Aí, povoado é antigo. Aí a gente seguiu mais ou menos seis quilômetros, a estrada é praticamente uma vareda, pessoal, dentro da mata lá. Aí lá perto do local onde ele tinha feito a serra, a gente passou na frente de um cemitériozinho abandonado lá. Dentro do mato, fechado, a gente só vê que é cemitério mesmo, porque a gente vê as cruzinhas lá agarradas lá no meio da Sabiá, lá dos pés de Sabiá. Aí eu disse, rapaz, aqui é um cemitério. Ele disse, é, do povoado rei antigo que tinha ali, mas nem morador não tem mais lá. Aí fica esse cemitério aí. Aí a gente passou do cemitério, mais ou menos uns 200 metros. E aí a gente saiu da estrada e entramos subindo a serra, mais uns 200 metros, 200, 300 metros mais ou menos. E aí chegamos lá no local. Foi lá, chegamos lá no local, num pé de sapucaia. Como é uma árvore que os animais visitam normalmente, já durante o ano, ele tinha feito a serra lá. Jogou lá uns caros de manga, jogou uns malfim. E aí a gente chegou lá e olhou e realmente estava boa lá. A bicha estava mexida. As pacas estavam roendo os caros de manga lá, estava comendo o miolo dos caros de manga. E o malfim lá estava tanto com o tio e comendo, como tinha os viados lá visitando também. Que tinha uma merda do viado lá. Aí ele disse, ó, tá bom. Tá vindo meio muito de bicho aqui. Meio de medo, né? Beleza. Aí era mais ou menos às três horas da tarde. Aí eu subi lá no... Ele já tinha feito o trepeiro. Aí eu subi, me arranchei lá e ele voltou. Quando foram mais ou menos umas quatro e meia, cinco horas. Viu um quartizinho aí, pisando por longe e tal. Chegando pro pé da serva sozinho. Até estranhei que com a tia anda mais de banda. Fiquei lá na serva. Aí trovou. Nesse dia lua vinha... E ia sair só umas dez e pouco da noite. Tinha uma olhada no aplicativo lá. E ela ia sair só depois de dez horas da noite. De repente, cara, do nada, atrás de mim, assim, uns 20 metros atrás de mim. A impressão que eu tive foi como se tivesse caído, assim, uma árvore bem grande em cima das outras árvores. Aquela zoadona mesmo louca. Que eu joguei logo na terra pro milagre. Nadinho, só que eu tenho o barulho. Me arrupei todinho. Aquela árvore zona... A sensação como se fosse uma árvore caindo. Bateu no chão. Saiu levando nos peitos como se fosse um bicho bem grande. Quebrando o pau. Na direção contrária. Se distanciando de mim. Quebrando o pau e correndo. Tipo correndo com... Levando as árvores que tinham na frente. E como se fosse um trator de estrela. Levando a mata na frente. Eu digo, rapaz, que desgraça é essa, moço? E não tava ventando nem nada. O diabo é que caiu um negócio desse tamanho por cima das árvores aqui. E sai quebrando, correndo dentro dos matos e levando o pau nos peitos uma hora dessas. Aí eu fiquei caçando algum animal que poderia ter sido e não achei nenhum na minha cabeça. Eu digo, rapaz, isso tá errado. Tá errado. Aí eu comecei a escutar pisando perto da serra lá. Pisando, pisando. Tipo uma pessoa pisando. Porque quem tá no mato, sabe que a diferença de uma pessoa e do animal caminhando. É... Dá pra perceber. Tem uma diferençazinha. Ou a pessoa caminha espaçada e pesada. Pisando, pesada. E aí eu comecei a escutar pisando. Tchá, tchá. Pisando perto de mim. Aí eu botava a lanterna e nada. Não via nada. Aí pra apagar, começava a pisar de novo. Aí eu acendia a lanterna, nem via nada. E também parava de fazer zoada. Será possível mesmo? De novo começou essas coisas. Aí teve uma hora lá que começou tipo se arrastasse no chão. Como se fosse um lagarto, uma cobra. E agora eu lascou. Tem hora que é pisando, tem hora que é se arrastando. Aí eu botava a lanterna e nada. Aí ficava alternando. Uma hora pisava, uma hora se arrastava. Aí mudava de lado. Tinha agora que tava pisando aqui do meu lado de esquerdo. De repente tava pisando lá do outro lado da serra. Do lado direito. De repente já era atrás de mim. E o negócio começou a ficar bizonho. Começou a ficar sinistro. Aí eu comecei a me arrupear. Aí eu digo, rapaz, eu não devia nem ter vindo pra cá hoje. Teimoso eu vim. Aí eu digo, rapaz, mas já tô aqui. Vou aguentar aqui agora. Aí eu fiquei. Parou de pisar. Teve um pedaço lá que parou de pisar. Aí ficou aquele silêncio. Nem grilo cantava mais. Aí ficou aquele silênciozinho na mata. Pai. Aí deram tipo assim, de repente, deram tipo assim um tapa no mokó. No bornal mesmo. Pá. Eu botei a lanterna em cima do bornal aqui. O bornal nem balançando tá. Aí eu digo, deve ser morcego. Aí apalhei a lanterna. Aí outro tapa no bornal. Pá. Fiquei aquela zoadona mesmo. Como que eu tivesse sacudido tudo no bornal. Botei a lanterna do bornal quietinho. Digo, não é morcego não. Senão o bornal no mínimo tava balançando. Ele tava pendurado assim perto de mim. Rapaz, aí eu comecei a me agoniar. Não dei alarde não, mas por dentro só dei o saco como é que eu tava. Esse é me agoniado. Aí eu digo, rapaz, isso tá errado. De repente, cara. Até me arrupeu aqui falando. De repente, é como se uma pessoa tivesse agarrado assim de uma vez assim no pau que eu tava em cima lá na árvore. E começaram a subir. Chega e começou a vibrar assim no pau. E eu sentindo que podia essa pessoa subindo. Moça, aí na mesma hora eu joguei a lanterna assim pra baixo. E eu, na minha cabeça eu levei certinho assim uma pessoa ou um monstro subindo assim. Eu botei logo as pingadas assim. Mas eu botei nadinha desse mundo. Não vi nada. Moça, aí eu me... Não tem aquela roupinha assim que parece que é minha alma. Que fica subindo e descendo. Eu bispei a cabeça. Subindo e descendo. Mas aí faltou as forças das pernas. Faltou as forças do corpo. E eu digo, meu Deus do céu, o que eu vim fazer aqui? Aí eu baixei minha cabeça aqui. E aí eu vou fazer uma oração. Que é só Deus que me protege. Deus é meu protetor. E não tem ninguém que possa mais queir. Aí eu falei, meu Senhor Deus, eu tô aqui nessa situação. Tô sozinho aqui nesse mato. Mas o Senhor tá comigo. Se tiver alguma coisa aqui perto de mim. Alguma coisa maligna. Alguma coisa ruim. Manda embora. Afasta de mim, meu Deus. E manda teu anjo pra ficar aqui ao meu redor pra me proteger. Aí eu fiquei mais com aquela fé. Aí demorou um pedacinho assim. Aí o pau que eu tava com os pés em cima. Que a gente bota os... Faltou trepeiro, bota um, dois, três paus. E o último a gente bota a rede e fica com os pés em cima. O pau que eu tava com os pés em cima. De repente uma pessoa agarrou-se no pau. E puxou pra baixo assim. Bem pesado. A impressão que eu tive foi que o pau mocou assim pra baixo. Que ele chega e estralou. Fez toco, 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 toco. Forma que ia quebrar, não tem? Lá onde tava amarrado esse pó. Chegou, senti assim a árvore descendo-se pra baixo. O pauzinho que eu tava com os pés em cima. E não tava ventando nem nada. Pra dizer assim, não, foi o vento. Tava quieto. Nossa, aí eu me arrupei todinho de novo. A minha vontade era de cair dali, pular dali e sair correndo. Mas minhas pernas não obedeciam. Tava pesada demais. Paz aí, nessa hora, foi Deus que me deu coragem. Eu abri minha boca e... Hoje eu fico pensando como é que eu tive coragem de fazer aquilo. Mas é só Deus mesmo. Eu peguei, abri minha boca e falei. Eu falei como se aquilo que estivesse perto de mim escutasse. Eu disse assim, é, entendi já o recado. Fui-me embora. Tô entendendo que não é pra eu ficar aqui não. Mas eu falei. Ele foi-me embora, que aqui não é meu lugar. Eu tô entendendo. Não preciso fazer mais nada. Aí, fiquei em pé lá no pauzinho lá do Mutala. Exatei minha redinha. Botei minha espingadinha nas costas. Desci. As pernas real parece que tinha chumbo. Mas eu desci, confiando em Deus, devagarzinho. Saí caminhando. Me arrupeando todinho. E focando com a lanterna assim, umas mil vezes assim ao redor de mim. Pra trás, dos lados. Pra ver se tinha alguma coisa lá pra mim. Que a impressão era essa. Mas graças a Deus, não vi nada. E eu tenho certeza que eu só não fui machucado ali. Eu só não fui agredido. Ou aconteceu coisa pior comigo. Porque eu fiz uma oração e Deus me ouviu. E Deus, apesar daquele negócio maligno tá ali, Deus não toca nele, não. Não toca nele, não faz nenhum mal a ele, não. Eu tenho certeza no meu coração que foi isso. Porque eu já vi relato de amigo aí que apanhou, que saiu correndo, lapada nas costas, tapa na cara. E eu, graças a Deus, eu presenciei essas coisas esquisitas, mas não cheguei a ser machucado. E eu tenho certeza que foi Deus que me deixou. E eu tenho certeza que foi isso.